Música Vincent van Gogh Vincent van Gogh foi um dos artistas mais famosos da história da arte ocidental, conhecido por sua arte vibrante e expressiva e sua vida tumultuada. Nasceu em Zundert, uma pequena cidade no sul dos Países Baixos, em 30 de março de 1853. Van Gogh era o filho mais velho de uma família religiosa de classe média e começou a trabalhar como aprendiz de um comerciante de arte aos 16 anos. Ele trabalhou em várias galerias de arte em Haia, Londres e Paris, antes de decidir se dedicar inteiramente à pintura. Em 1886, Van Gogh se mudou para Paris, onde se juntou a um grupo de artistas vanguardistas, incluindo Paul Gauguin. Lá, ele começou a experimentar com cores vibrantes e pinceladas ousadas, desenvolvendo seu próprio estilo único. Van Gogh lutou contra problemas de saúde mental durante toda a sua vida, e muitos acreditam que sua doença contribuiu para a intensidade de sua arte. Em 1888, ele deixou Paris e se mudou para o sul da França, onde a luz do sol e a paisagem rural inspiraram algumas de suas obras mais famosas. Van Gogh produziu mais de 900 pinturas e 1.100 desenhos durante sua vida, mas só conseguiu vender uma única obra de arte. Em 1890, ele cometeu suicídio aos 37 anos, após anos de lutas financeiras e pessoais. Após sua morte, a arte de Van Gogh foi redescoberta e celebrada como uma das maiores contribuições da história da arte ocidental. Hoje, suas obras são algumas das mais valiosas e reconhecidas do mundo, e sua influência é sentida em toda a arte moderna e contemporânea. Tchau! 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 Tchau!